Muito bem, eu sou o Matheus e vocês viram a mais um vídeo aqui no canal Bom galera, meu canal voltou como vocês viram ontem Ele tava fora do ar, parece que a conta tinha encerrado Mas hoje o YouTube me respondeu sete e pouco E falou que tava errado lá Que colocaram meu canal Online de novo E no YouTube, vocês podem ver Que tá 21.350 parece Do Lucas Neto que ele fez um vídeo Lucas Neto, meu melhor amigo Música oficial, bora lá, o vídeo tá até em alta Galera, vocês vão ver o canal dele, se inscreve no meu Gente, por favor, se inscreve no canal Vamos chegar a 30.000 inscritos antes do ano acabar Eu sei que é impossível, mas se inscreve no canal aí Ó, vou esperar se inscrever no canal, vai Bom, já se inscreveram? Ative o sininho, viu, beleza? Se inscreve no canal aí, gente Por favor, se inscreve Bora lá, reagir aqui Ah, Lucas Neto, meu melhor amigo, vamos lá, hein Tu Pera aí, pera aí, pera aí Todo mundo já Ó, começou ele abraço a mais irmão dele Todo mundo tem Felipe Neto, eu te amo Meu Deus, velho, é o único povo fazendo uma foca ali, velho Acho que é o Rodrigo, a Tayana e o Rony Quem, amigo, saiba que você pode encontrar comigo em qualquer situação Seja pra festa ou pra jogar Ou até mesmo pra tirar você de alguma confusão Desde criança a gente já drogado na escola Correndo na rua e jogando bola Esprimer Nutella, Beyblade, Amoeba, Nami, Chocolate, Pinsa, Retrogerante Só que o que é o mais engraçado Na parte passada Aparece a namorada dele, que é a Tayana E ele vai comer Ele faz tipo uma barra de chocolate Coloca naqueles trens Que as velhas faz Faz boa Aquela forma, aquela quadrada Que nas bordas é toda quebrada Esses trens, essas velhas, tudo entortada O mais engraçado é que ele fala assim Pra ela comer o chocolate Eu já senti esse vídeo Quando ela vai comer o chocolate Coloca a boca Parece que a blusa dela Come mais que ela, véi Que... Música 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 Ah, adoro que eu percebi Que tem um foco na coruja, né Ah, beleza Eu sei que tem foco em coruja aqui no meu canal Beleza, vamos lá Vamos ver aqui Música Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela Eu fui feita pra comer Boca foi feita pra comer Eu voltei Porque a minha irmã é idiota Nossa, não pode nem xingar, véi Que... Amigo Ah Oi Ai, ele fez tatuagem Ele fez tatuagem, né No braço aqui, ó Ô, Felipe Dança Tamaromba, não viu Porra Bodybuilding, hein, Felipe Que isso Eu sou obrigado a falar Chorna Tá uma porra É bonita Música 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 Tá, tá Nós tô fazendo essa parte de Romana, hein Esse vídeo pegando mil likes Nós estamos fazendo essa parte de Romana Que é essa luta Vocês são especiais Estão juntos em todas as pessoas sociais E eu prometo estará também com vocês E eles vão ver as pessoas que estão meio difíceis E se eu conseguir tirar apenas o sorriso Eu juro O meu dever tá cumprido Ó Porque você, você, você Você, você É o melhor amigo Melhor amigo Seja pra cantar Seja pra dançar Sempre é você que tá aqui Por favor Olha só o refrão Cala a boca, Marcos Cala a boca Acabou Eu sou o Lucas E agora eu preciso muito da ajuda de vocês Se inscreve no canal Pra gente chegar o mais rápido possível Nos 10 milhões de inscritos É bom aí, gente Ó Se inscreve no canal do Lucas E quem tá chegando aos 10 mil inscritos Se inscreve no meu Que eu ia chegar aos 30 anos Cala a boca Moçote Se inscreve no canal, galera Por favor Bota a bater 10 mil likes Bota a bater 10 mil likes Nesse vídeo Obrigado pelo feedback passado Deu 5 mil views 3 mil sites Obrigado mesmo Vamos lá, tudo bem inscritos e Falou